Só o justo em si pode agir com retidão e perfeição A sua língua irá oferir e julgar Bendito assim quem resiste conferrou a tentação Porque no fim a vida irá lhe coroar Senhor, sede e me encoste Oh, quão santo, quão sereno E quão gentil é o agradável por o castor e lindão Senhor, sede e me encoste Oh, quão santo, quão sereno